Salve amantes da natureza, ó, tá vendo esse lindo chuveiro, esse chuveiro tem nome de chuveiro caipira, qual outro nome? Chuveiro caipira, chuveiro baiano, tiradentes, ó, você conhece algum nome aí, fala aí embaixo aí pra nós, ó, tá vendo que lindo? Galera, nós vamos fazer um sorteio desse chuveirinho aqui, ó, esse chuveiro pra você levar lá na sua chácara, só encher aqui, ó. Eu vou testar ele pra vocês aqui, vou me molhar, pra vocês verem que dá pra molhar uma pessoa de boa, é, ó, o negócio é o seguinte, galera, nós vamos ter, nós vamos ter um sorteio no canal, vai ser 20, vai ser 20, 20 reais, pra você, vai ser 20 pessoas a 20, a 20 reais, ó, confirmou agora, hein? 20 pessoas a 20 reais, nós vamos sortear e vamos mandar pra qualquer lugar do Brasil, o ganhador vai receber isso aqui. Eu vou, eu vou, é, é, garantir que, não é 100% certeza, galera, mas eu vou garantir que, que você possa comprar assim, porque tem muita gente pedindo. Então, vai ter o WhatsApp aqui embaixo, aqui, e o menino tem muito pedido, ele não trabalha só fazendo isso aqui, ele trabalha fazendo funil, Você vai ver no vídeo logo na frente aí, ó, ele trabalha fazendo funil, lamparina, faz irrigador, irrigadores, faz diversas coisas. Mas ele, ele fez isso aqui pro canal, pra nós fazer o sorteio e falou que se alguém que viesse do canal, chamasse ele lá no WhatsApp, lá, é, ele faria. Então, eu vou dizer pra vocês, se for muita gente, nós temos 6 mil inscritos, se 6 mil pessoas pedirem, ele não vai conseguir fazer, né, gente? Mas seria bom também, se 6 mil pedissem, não é nem o que eu ajudava. Mas, mas é, se você precisar, tá aí embaixo aí o contato, Júlio Ferracioli, é, da, da, da empresa Ferracioli, ó. Metal Ferracioli. É, Metal Ferracioli, né? Tem o, tem o Facebook também, não tem? Tem o Instagram, vou deixar o Facebook, vou deixar o Instagram aqui embaixo também, pra vocês ir lá, comentar lá, que vocês viram aqui, ó. Galera, nós vamos fazer o seguinte, como é que vai funcionar o sorteio? Vamos voltar pro sorteio. Ó, vai ser 20 pessoas, quando fechar as 20 pessoas comprando por 20 reais, porque esse sorteio não é porque... Aí você fala, ah, mas isso aqui tá valendo 400 reais. Não, gente, não é por causa disso. Eu tô fazendo esse sorteio porque nós queremos terminar a nossa casa lá. Nós precisamos comprar cimento e areia, o que nós precisamos. Esse dinheiro vai ser, é, um dinheiro exclusivo pra isso. Tanto é que o, 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 o Júnior fez isso aqui pra nos ajudar. Ele, ele fez esse, esse, esse chuveiro pra gente sortear, pra ajudar o canal. Então, se você quer ajudar o nós no canal e ainda concorrer isso aqui, é só você, é, pegar a conta que tá aqui embaixo desse vídeo, Depositar, lá tem o WhatsApp, depois da conta já vai ter o WhatsApp lá, você deposita e manda o comprovante pra nós. Quando chegar 20 depósitos, quando chegar 20 depósitos, nós vamos tá fazendo um sorteio. Se alguém comprar mais, tiver 22, 23, 24, é bênção. Mas, quando chegar no 20, nós vamos tá fazendo um sorteio, beleza? Então é isso aí, galera, ó. Quer concorrer isso aqui, ó, show de bola. Olha que coisa linda, ó. Olha o detalhe, ó. Isso aqui é de, é, é, de qualidade, ó. Agora eu vou colocar água e vou fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste aqui, vamos lá, ó. Olha aí, ó. Agora, vamos lá. Falei que eu ia tomar um banho aqui pra vocês, então eu vou ser obrigado a fazer isso daí. Bom, galera. Aí, ó, você quer tomar banho assim, no chuveiro com água quentinha? Quentinha, quentinha! Mentira, tá quente não, tá gelado. Não, mentira, tá gostoso. Mas tá calor. Eu tô com sono. Aí, galera, ó, entra no canal. Pede lá pra você, chuveiro maravilhoso. Top de linha. Vai chegar na sua casa, onde você estiver, no Brasil. Fora do Brasil, não tem como, mas no Brasil, vai chegar na sua casa lá. Então é 20 reais, tá aí embaixo, só entra lá. Agora, vamos lá ver o vídeo de como foi feito esse chuveiro. Você, além de concorrer ao chuveiro e ganhar o chuveiro, vai ver como é que é que foi feito. Vai ganhar uma aula aí. É, esse chuveiro, beleza? É isso aí. Tamo junto. Deixa eu tomar mais banho aqui um pouquinho. Estava gostoso. Ah, agora eu tava escorrendo pelo rei. E não é pelo rego da frente de água, não. É o rego de trás mesmo que tá escorrendo. Acobou o chuveirinho, né, Luizão? Um pouquinho não? Acho que acabou a água. Aí, ó, agora é a vez da Lana. Ui, que delícia! Ui, meu Deus! Rapaz, pra quem gosta de aventura, ó. Essa água tá rendendo, hein, Luizão? Aqui é que faça a multiplicação da água também. Vem, Toco, vem me tomar banho. Acabou, ó. Show de bola, gente. Gente, que delícia!